Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Conheci uma mina atraente lá do oriente Menina linda, toda sorridente Olhinho pequeno, claro, natural Nós sumou, a brisa clareou Olho dela já se fechou Mas seu sorriso lindo se abriu Japinha mais gata do Brasil Sadalha da Prada, blusa da Bubu Maria Gueixa, gata da Balota Azul No pescoço tem prata Pode ir pá, essa japinha é mandraka Ô chapinha linda, toda arrumada Cheirosa e ainda gosta de ousa brada Já se não basta ser Disse de falar das tatu maluca Que ela vem Ô Zadati também, Juju Ô chapinha, mandraka da Balota Azul Será que eu tô louco? Ou essa Maria Gueixa é de verdade? Só sei que ela caiu no conto do favelado E eu também confesso Fiquei apaixonado Que o chapinha mais lindinha Dá vontade até de casa Dá vontade até de casa Mas essa mina é doideira Nem tenta dar golpe Que ela vive disso Ela vive uma vida sem compromisso Sem roubar a brisa, sem brigar Ela mesmo gosta de zoar Mais postura, não confunda Que ela é conduta com suas amigalas Revoa na balada, ela chama atenção Não gasta dinheiro Sua beleza é um cartão Coronado passa todo em lugar Todo mundo vê, pede pra ficar Maria Gueixa, gata da Balota Azul Será que eu tô louco? Essa mina é de verdade Nós fumou, a brisa clareou Olho dela já se fechou Mas seu sorriso lindo se abriu Japinha mais gata do Brasil Sai da lha da prada, blusa da vumbu Maria Gueixa, gata da Balota Azul No pescoço tem prata Pode pá, essa japinha é mandraca Nós fumou, a brisa clareou Olho dela já se fechou Mas seu sorriso lindo se abriu Japinha mais gata do Brasil Sai da lha da prada, blusa da vumbu Maria Gueixa, gata da Balota Azul DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Conheci uma mina atraente Lá do oriente Menina linda, toda sorridente Olhinho pequeno, claro, natural